Olá, boa tarde para você. Eu sou Roberto Camargo e começamos aqui mais uma edição do Governo Agora. A Caixa Econômica Federal vai devolver R$ 3 bilhões para o Tesouro Nacional. A expectativa é chegar a R$ 20 bilhões até o final deste ano. Os recursos serão usados pelo governo para abater a dívida pública. O anúncio foi feito pelo ministro da Economia, Paulo Guedes, durante reunião com bancos públicos aqui em Brasília. O ministro explicou que houve excessos em empréstimos da União no passado e a medida vem para corrigir as distorções. Nossa responsabilidade é exatamente devolver esses recursos para a União. E dentro, inclusive, das exigências do Tribunal de Contas da União, garantir que esses recursos devolvidos abatam a dívida pública. Então é muito importante ficar claro que esse dinheiro não está voltando para o Ministério da Economia poder jogar o dinheiro para cima, botar em novas destinações, nada disso. Esse dinheiro volta para resgatar a dívida pública. Agora um recado importante para os trabalhadores. Termina no dia 28 deste mês, praticamente daqui a duas semanas, o prazo para sacar o abono salarial. A repórter Luciana Colares de Holanda tem mais informações. Tem direito a sacar o abono quem trabalhou com carteira assinada por pelo menos 30 dias no ano base. Ganhou no máximo dois salários mínimos em média por mês e está inscrito no PIS-PASEP há pelo menos cinco anos. E é preciso que a empresa onde a pessoa trabalhava tenha informado os dados corretamente ao governo. O valor do abono varia de R$ 84,00 a R$ 998,00, conforme a quantidade de dias trabalhados durante o ano base. E atenção, quem não fizer o saque perderá o direito ao benefício. Há 15 dias do prazo final, quase dois milhões de beneficiários ainda não sacaram o abono salarial do PIS-PASEP 2018-2019. São mais de 22 milhões de beneficiários em todo o país. E para saber se tem direito ao PIS-PASEP, consulte o site da Caixa, o telefone 158 da Central de Atendimento da Secretaria do Trabalho ou pela Central de Atendimento do Banco do Brasil, que você vê aqui na tela. O seguro fiança, que é usado como garantia em contratos de aluguel, tem novas regras. Da nossa redação no Rio de Janeiro, a repórter Alessandra Lago conta para a gente quais são as principais mudanças. A cobertura básica desse seguro garante o pagamento de indenização ao proprietário pelos prejuízos causados por atraso de pagamento do inquilino e outros danos. E o seguro fiança-locatícia também pode prever outras coberturas, como o pagamento do condomínio e IPTU. Só que isso é facultativo e deve estar previsto no contrato. O seguro fiança pode ser contratado por apólice individual ou coletiva. O prazo de vigência deve ser o mesmo do contrato de aluguel e, se ocorrer o término antecipado da alocação, a apólice é cancelada. As novas regras já foram publicadas no Diário Oficial da União e as seguradoras terão um prazo de 180 dias para se adequar às mudanças. Do Rio de Janeiro, Alessandra Lago, para o Governo Agora. E o Governo Agora termina aqui, mas você pode nos acompanhar também pelas redes sociais. E a gente se encontra na próxima edição. Até lá! E a gente se encontra na próxima edição.